Vou tirar o colete, tá ligado? Mano, tá ficando de noite. Eu entrei com mais de um minuto de atraso. Ah, já tá metendo bala pra caramba aí, ó. Se vocês verem alguma coisa, me guia, chat. Tem uma lanterna ali, pera. Tem uma lanterna ali. Tem mais um. Meu Deus, tem muitos. Ai, 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 ai. Tem muitas. Tem dois ou três ali. Espera. Tem um ali. Mas eu vi um movimento ali A chão tá lá da lixeira pegando fogo Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Oh, esse eu não tô vendo Acabou a munição Esse eu não vi Tá sério, esse aqui não Meu chat divulgou muito que isso, dá Tá ali Tem mais um Mano, é a fight do Mr. Magu, velho Tô vendo porra nenhuma Eu só vejo as sombras São os memes de qualidade Já chegou que tô aqui, eu passo o Skev assim Cadê o Skev? O Skev vem dar uma cabeceada na minha bala aqui É com você, Daílton Silveira Pra que servem os hitcoins? Os hitcoins, mano, são as moedas que mais valorizam no mundo Tá? Primeiramente que você não precisa fazer nada Apenas esses shellais pra você ganhar eles E aí com seus hitcoins, mano, você pode fazer diversas coisas Como, por exemplo, salvar a humanidade das guerras Você pode usar seus pontes Pra poder dar asa à cobra Ou você pode também Trocar por jogos na loja do Hitoclan Você escolhe o que você faz, mano O destino está em suas mãos Na loja A lanterna ali Código morto O Skev tá se comunicando comigo Olha lá S O S Nikita Peraí, peraí O que ele tá falando aí? Nikita Vai lançar o game Em 20 27 Ah Lançamento confirmado em 2027, viu? O Skev acabou de confirmar pra mim ali Código morto É código morto É não código morte Porra, Skev O Skev se empolga, mano Meu Deus Meu Deus Esse Skev Ele quer me matar de verdade, velho Caralho, ficou de cover aqui, mano Caralho Caralho Eu tô falando que esses Skev estão criando Mano, esses Skev estão criando Mano Não, não, não Eles estão ficando cientes, mano Os Skev estão criando personalidade própria, velho Eles estão aprendendo com a gente Ih Cadê o Skev que eu matei, mano? Ele entrou na terra Mano, eu matei o Skev, ele tava aqui Ele tava aqui Eu atirei nele Vamos lá, ó Quando eu tava aqui O Skev tava se comunicando comigo com o código morto Tinha um Skev ali que eu atirei Pum, matei Aí eu fui descer aqui Eu fui chegando no Skev pra lutear ele E apareceu o outro na direita É isso ou eu tô maluco? Não foi isso? Peraí então, a gente vai descobrir agora, mano Peraí Tô bolado agora Agora eu fiquei bolado Ah mano, esses não certos, só tinha um certo Pera, 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 pera This is America This is Tarcovi Don't catch your tripino Don't catch your tripino Cadê? Cadê? Obrigada Peração Coata Ei Caio Maio Caio, né? Caio, né? É player Ali é player Caiu Será que esse foi o que me atirou? Era o player Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Acabei de ver a sombra Chorou É hora de carregar, né? Ah, valeu a pena, mano Nossa Olha o colete desse maluco Tá zerado, mas A minha sede já vai zerar Eu vou morrer A minha sede vai zerar Eu vou morrer Não vou morrer porque eu achei um leitinho de skev aqui, mano Porra, leitinho de skev aí, ó Fala, tu Eles ficam avacalhando aí, ó Mas o leitinho de skev vai salvar a play agora Dá pra lootear muito ainda Matar as 15 skev, jovem Relaxa Vamos devagar, calma Não é assim, não Vários de skev Cara, tinha outra embaixo Caralho, tomou uma Nem eu vi Eu juro que nem eu vi, velho Eu só vi um bagulho Eu falei, vou atirar ali Atirei E o cara tava ali É meme agora Não, é Nikita Nikita tá de meme agora comigo Não, não, não Ele tá de meme Ele tá de meme Nikita tá de meme Famoso tiro no escuro Ai, não Não, skev Acabou a munição Não me mata, skev Eu não vi Eu só ouvi Eu atirei na direção Que eu ouvi O passo Eu juro que eu não vi Eu só ouvi Ele andando E eu atirei E ele atirou de volta Ai, eu tive certeza Que tinha alguém ali Eu vou embora Tá bom, já Teve sorte, hein, Skev Vou deixar você viver, hein Meu Deus Mesma coisa agora Agora acabou Acabou a munição Acabou a munição Tem mais um aqui Acabou a munição Acabou Tá foda, hein Posso? Com licença Dá benção Toma Tava com traçante Tava fácil de ver Tava fácil de ver O tiro traçante Passando na minha orelha Não, relaxa Não queria botar não Não queria guardar 995 A melhor raid Que eu nunca vi Tomou Essa foi a famosa Partida do Akuma Do Apaga Luz Estilo Akuma Essa Agora a gente vai ver Quantos eu matei 7 mil de experiência, irmão Level 18 Olha Eita Mano Faltou Mano Faltou aquele Skev Do Traçante Que conseguiu fugir Que eu deixei ele viver Faltou um Skev, mano Faltou ele Pra fazer a missão Eu não tô acreditando Que faltou aquele Skev, mano Nunca mais eu deixo um Skev Escapar na minha frente Nunca mais Na minha vida Eu não vou ter